Quem mandou você beber água, 01? É isso, ele tá falando com o general ou é? 01 aí, ó. Descansa. Descansa? Pô, ele acabou de beber água e quer me mandar descansar? Só pra ele dos palados até agora, né? Que isso, é isso, 00! Boa, 00! Começando mais um vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Estamos começando mais um vídeo aí nessa terça ou quarta, não lembro aí, mas acho que é terça ou quarta. Se inscreve no canal se não é inscrito ainda, muita gente assiste o vídeo e vê as lives e não é inscrito no canal. Deve estar com um probleminha nos dedos aí de fazer isso aí. É o seguinte, hoje vai ter o primeiro dia deles como recruta. Ou seja, hoje eles vão ter que botar fardamento, vai ter que passar por uma ralação do caramba. Então hoje esses bichinhos aqui que estão aqui embaixo, vai tomar uma surra, tá ligado? Hoje eles vão tomar a surra. Então vamos descer com esse helicóptero aqui e vamos dar uma zoiada na cara desses palhaços ali, tá ligado? Que eu ainda não vi não, tá ligado? Então deixa eu dar uma descida com esse helicóptero aqui e já volto. Olha como é que eu tô, na moral, vai, dá like aí, na moral, vai, dá like aí, porque olha isso aqui, mano. Olha essa roupa, cara. O cara que vê não é isso aqui, ó, demônio, é o demônio, cara, é o demônio, tio. Vamos embora ali, pegar o carrinho aqui e já vamos lá na cara daqueles palhaços, ver como é que eles estão. E aí, guerreiros, como é que vocês estão? Bem, senhor? Bem, senhor. Bom, é isso, é isso. Deu pra dar descansada, tranquilão? É isso, senhor. Eu trabalhei bastante, senhor. Trabalhou bastante, vão ser checados isso aí, hein? Tomara que tenha exercido o trabalho dos senhores, foi ordenado, hein, senão... Sim, eu peguei, segui pegar uma bactéria aí na mão, senhor. Você conseguiu o quê, guerreiro? Pegar uma bactéria aí na mão. Qual bactéria você pegou na mão? Pô, não sei não, mas tá custando muito, trabalhei muito. Trabalhou do quê? O que você foi designado a fazer? Lixeiro. Lixeiro. Entendi, entendi. A gente fez até dupla pra trabalhar junto. Infelizmente, não recebe muito, né, mas... Não, não, o que é isso? A gente tava firme e forte. Você não tá aqui pelo salário, você tá aqui pra ajudar o seu país, não é isso? Não, afirmativo, afirmativo. É isso, o país tava precisando do pessoal de catar o lixo, agora tá limpa a cidade, viu? Qual que é o teu nome? Diego Roça. Ué, ué, o que é essa risada aí? Diego Roça, senhor. Entendi, eu entendi. Por que esse cara riu, cara? Não entendi nada. Acorda, guerreiro, acordem, acorda pra hoje, hein. Sim, senhor. Sim, senhor. Sim, senhor. Sim, senhor. Susto do caralho. Até eu acordei com isso. Naquele amor, a tua maneira. Guerreiro, qual que é o teu CPF mesmo, do bigode aqui? 16, 4, 6. 16, 4, 6? Qual foi a atividade que foi designada pra você? Vem, 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 vem. Você não tava aqui, não. Você não tava aqui, não. Tá olhando um por um aí, tá? Esse barbudo aqui, ó. Não sabe responder o que ele fez. Lixeiro. Ah, do nada agora você lembrou que você fez lixeiro. Do nada. Não, é porque eu não entendi a pergunta. Tem nome, tem nome dele lá registrado? Deixa eu falar pro senhor aqui, viu? Não tem nome registrado. Não tem nome não registrado isso aí. Você que é o especial? É o Sérgio que é Tiago? É. Deixa eu te falar, ó, desgraça. Deixa eu te falar um negócio aqui. Primeiro, o senhor nem pode militar, o senhor é. Foi comunicado sob a barba. O senhor é o único que tá com essa merda. É porque eu me atrasei, meu. Tá, agora eu vou falar de novo, tá? O senhor vai ser daqui algemado, viu? É, nós recebemos 22 voluntários lá no hospital, né? Todos aí realizaram com maestria, tá? Os atendimentos. Infelizmente, só dois aí, dos voluntários. Excelente, viu? Excelente, viu? Nossa, muito bom, viu? Muito bom. Nossa, eu tô doido. Eu tô esperando só a doutora sair, que eu vou cacetar esse cara na porrada, mano. É só dois voluntários que nós tivemos problemas. Realizamos cursos com alguns deles, tá? Realizamos o curso de pouso aí. Salto também lá na praia com eles. EKS, viu, doutora? Por tudo, por acolher, por receber, por ensinar também, tá? Imagina, eu que agradeço aí a participação do pessoal aí que compareceu, que cooperou aí com a saúde aí. Muito obrigada. Eu boto os três daqui. Me boto os três, vem aqui. Vem, vem, vem. Você, careca. Você foi puxado de lado ali por quê? Não recebi informação, senhor, de quem se ali está. E como é que você tá aqui, do nada? Eu acho que eu precisava, senhor. Você não fez nada e tá aqui ainda. Positivo, senhor. Tá de brincadeira. E tu, palhaço? Eu, senhor. Eu tava na fila, mas o cachorro mordeu. Ah, mordeu. Mordeu três. Vai, volta. Só você. Vai, vai, vai. Volta pra lá. Vai, vai. Então, o senhor aí tá tentando infiltrar e nós é. Tem um dele que não sabia que tinha que se alistar, não. Que merda é essa, cidadão? Ô, senhor, posso falar o que eu recebi na minha mensagem aqui? Quem é que você recebeu na sua mensagem? Recebi aqui, senhor. Que tinha alistamento hoje e falaram. Se fizer pra Jércita, você vai. Senhor, por isso, tô aqui, tá? Festa por... Quem? Aonde você viu isso? Quem que falou isso? Uma pessoa que eu encontrei na cidade. Ah, então vem. Então vem. Tá. Pessoa. Você tá puxando a informação de uma paisana que mal sabe nem o que que... Que é como militar que tem, ó. Então, começando por mim, general russo. Pode seguir aí, peraí, hierarquia, guerreiros. Zero três. Tá apresentando, senhor. É isso, a informação que vocês vão terem. Isso aí, isso aí. Ô, malditos conscritos, eu sou o primeiro-tenente André, comandante do Grupo Pamento de Ações de Comandos. Me apresentando pros senhores. Sejam bem-vindos ao Exército Brasileiro. Brasil! Brasil! Aspirante Sherlock, integrante da PE, matador de recruta. Brasil! Brasil! Matador de recruta. Boa noite, seus monstros. Subtenente Cordeiro. Brasil! Brasil! Nem todos aqui vão ser efetivados. Não serão todos. Eu não irei divulgar o número de aprovados. Os destaques passarão. O número limitado de militares. Então, dê o melhor. Faça o melhor. Seja o melhor. Sem passar por cima de ninguém. Alguma dúvida? Não, senhor. Não, senhor. Meu amigo. Nossa senhora. Meu Deus. Sai de formação agressor. Nossa senhora. O cara deu uma porrada no russo, vai. O cara deu uma porrada no russo, cara. Nossa senhora. Vai, agressor. Vai lá pra frente. Bora, Guilherme. Vem aqui, ó. Meu Deus do céu, Guilherme. Zero, zero da troca, tá? Vai lá pra frente, ó. Vai lá pra frente, lá. Aonde? Esse aqui, ó. Vou aproveitar a noite. Zero, zero. Vai na frente, lá. O que é, Guilherme, lá vai. O zero, zero, ele tem 10 minutos pra estar toda a informação aí na frente. Zero, 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 zero. Calça 87. Você tem 10 minutos pra colocar todo mundo em formação lá na frente de novo, senhor. Ouviu? Sim, senhor. Então vai que você tá parado aí. Qual que é a calça, senhor? Não, tira a roupa aí, vai normal. Vai, sai daí, todo mundo. Cadê o zero, zero? O que aconteceu com o zero, zero? Galera, todo mundo aqui, ó. Todo mundo aqui, o que, zero, zero? Todo mundo aqui, o que, zero, zero? Vai. O que é, zero, zero? O general tá te chamando, guerreiro. O que é que você tá apontando o que? Me segue aqui, me segue aqui, me segue aqui. Me segue aqui o que? Você tá falando pra quem? Comigo? Eu que te seguir? Negativo, senhor. Vem porque ninguém tá te seguindo, zero, zero. Jorge Comando, zero, zero. Ninguém tá te seguindo, vai. Vamos, guerreiros. Tá falando pra quem? Tá falando pra quem? Vai. Não tem autoridade nenhuma, zero, zero. Vamos, guerreiro. Aí, ó, segue. Me segue aí, guerreiros. É correndo, zero, zero. Nem andando, não, zero, zero. Pode. Me segue aí, zero, zero. E aí, zero, zero? Zero, zero. Você vai embora, vô. Me segue, me segue, me segue. Vocês tão cagando pro xerito, né? Me segue, me segue. Pula, zero, zero. Pula, zero, zero. É assim que volta, zero, zero. Todo mundo correu desse jeito, zero, zero. Bando de bizonho. Vai, bando de bizonho. Sai, sai da minha frente. Cadê o zero, zero? Cadê? Eu não tô ouvindo a voz do zero, zero. Cadê ele? Todo mundo andando. Todo mundo andando. Todo mundo andando o quê, zero, zero? Bota todo mundo em formação isso aí logo. Vai, 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 vai. Todo mundo em formação. Nossa, esse gás do caramba. Esse gás tá muito ruim, cara. Zero, zero. Zero vai matar o piloto dele inteiro. Zero, zero. Pessoal vai morrer, zero, zero. Pessoal tá desmaiando, zero, zero. Mano, zero, zero esqueceu o piloto dele. Cadê o zero, zero? Eu aqui, senhor. Zero, zero. Você toma conta de todo mundo. Tem gente caído no chão, zero, zero. Não caiu aqui, senhor. Me vira. Cada um por fila vai entrar lá e vai botar a roupa de recruta. Zero, três. A cada bizonhista que eu ver, você vai tomar, hein? Vem cá, me segue. Olha ali, ele ignorou. Olha aí, ó. É corrido, zero, zero. Me segue, vamos, vamos. Vai, zero, zero. Vai, vai. E esse conscrito correndo com o cidadão aqui? Olha aqui. Bora, guerreiro. Some. O que? Um carregando outro ali. Vai matar seu pelotão, meu zero, zero. Recruta. Roupa de recruta, meu cidadão. Roupa de recruta ali, senhor. Que isso, zero, zero? O que que é isso? Cidadão, recruta, senhor. Ele tá chamando de tudo. A roupa é sua, zero, zero. Vai logo, zero, zero. Arruma esse negócio aí logo. Ih, vai trocar esse fardamento horroroso, hein? Vai logo. Negativo, senhor. É, o que que você falou? Eu tenho chapéu, senhor. Vai, levanta daí logo. Vai, monstro. Levanta daí logo. Vamos, zero, zero. Você não sentiu de dois, zero, zero. Ih, aí. O zero, zero bateu em você. O pessoal, zero, zero, zero. Eu tô apoiando por sua causa, zero, zero. Tira essa roupa, zero, zero. Se você chegar com essa roupa, você vai apanhar, zero, zero. O zero, zero não tá me ouvindo não, zero, zero? Você tá surdo, zero, zero. Vai tirar essa roupa toda sem sangue. Vai logo, vai. Sim, senhor. Tira essa roupa aí logo. Esse grupo aqui me segue. Vai, vai, vai. Bora, bora, bora. Vamos, 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 vamos. Se você não tirar esse fardamento aí, todos... Você vai tomar, hein? Não tô conseguindo tirar. Tira. Se vira. Tá engasgando já, hein? Já tá engasgando, zero, zero. Eu tô sentindo a voz, hein? Vai pedir pra sair, zero, zero, hein? Tem, sempre tem, sempre tem. Olha aí, olha o machucadinho, indo receber atendimento de mulheres, olha lá, todo cheio de drama. Vai lá escutar a historinha triste dele pra você ver. Deixa eu ver a historinha dele aqui. Qual que é a sua história, guerreiro? Que que você tá assim? Senhor? Que que você tá assim? Vibrando demais, senhor. Vibrando? Não tô ouvindo a vibração, não? Cadê a vibração? Ó, vitinho, senhor. Tô vibrando demais. Aí, agora sim, hein? Ai, meus olhos. Brasil, senhor? É isso, é isso que eu quero ouvir, hein? Roupa de recruta. Zero, zero. Você tá me ouvindo, zero, zero? Sim, ai, sim, senhor. Você tá me ouvindo? Quando eu falar com você uma vez, você vem atrás de mim, você entendeu? Sim, senhor. Se eu te ver lá fora com essa roupa horrorosa, você já sabe, né? Senhor, mas eu não tô conseguindo tirar, senhor. Pega bizuco, pessoal, que a gente falou 50 vezes aí. Se vira. Vem diferente, senhor. Vem diferente isso aí? Se vira. Vocês tem 10 segundos, hein? Tá com fome? Tá com fome? Tá com sede? É isso? Não, doutor, eu nem tô, senhor. Bom, qual que é o nome dos dois? Gonçalves, senhor. Gonçalves e o senhor o quê? Danilo Medeiros, senhor. Danilo Medeiros. O negócio é o seguinte, os dois vão ter que fazer tudo hoje. O que os senhores têm no estômago, tá me ouvindo? Brasil, senhor. Se cair, vai ficar no chão, hein? E toma um presente aqui, ó. Eu quero ser olhando pra esse presente, hein? Dá teu pulo aí. Ninguém vai se alimentar. Daqui a pouco eu boto fogo nos caras, tá ligado, velho? Deixa os caras ali. Tem gente de capacete vermelho ali, ó. Tem esse de capacete vermelho ali, ó. Meu Deus do céu. O que é isso aqui? O que é isso aí? O botoqueiro do EB? É isso aí? O que é isso aqui, guerreiro? Que desgraça. Qual é o botoqueiro? Chegou o botoqueiro do nada. O que é isso, cara? Xerife, qual que é a sua ordem, xerife? Do número 1 ao número... Vai vir pra cá. Vai vir pra cá? O que é o botoqueiro do 0-3? Vai pra cá o quê? Eu não entendi ainda, 0-1. Apanhei muito, apanhei muito. Você apanhou muito? O que tem a ver isso? Eu apanhei muito. Você quer apanhar mais? Xerife, eu apanhei muito. O que é isso? Porque se não tiver pronto, eu vou jogar o lacrimogênio aí, guerreiro. E eles vão desmaiar. E aí... Tá tudo pronto aqui, senhor. Faz aralhar essa merda toda. Tá tudo pronto aqui, senhor. Mas você não fez nada até agora. Não tô vendo nada. Eu não ensinarei a apresentar. Apanhei muito. Tá pronto, seu grupamento, não tá? Já tá virando as costas, porra. Você é o bicho no exército e sou o boi na preta. Tudo isso porque eu via seus vídeos. Não sei se te agradeço ou te chamo de ter dois ossos a rouba. Que isso aí, cara? Você tem que agradecer, mano. Você virou o boi na preta no exército aí, ó. Porque assistiu os vídeos aí, ó. Incentivando aí o pessoal a entrar no exército aí, ó. Aí quem fala que esse canal não incentiva bem, tá vendo aí? É outra coisa, né? O cara virou o boi na preta do exército aí, caralho. Ô, 00, sai de formação, monstro. Meu amigo, 00. Certo, 00. Apresente o grupamento, 00. Vá. Sentido. Não tô ouvindo. nada. O que é isso aí, 00? Tá cansado. 00, o senhor é comediante? O senhor brinca. Fala alto, 00. Sentido. O que é isso? Tema atenção do seu grupamento. Tá lá, um fez descansar. Tema atenção do seu grupamento antes, guerreiro. Não executa uma ordem, não. Todo mundo certo. Todo mundo certo. Todo mundo certo. É a nova. Todo mundo certo. É a nova geração, nova geração. A nova geração, acho que é assim. Vai. Tudo torto. Olha isso aqui, essa fila. Meu Deus do céu. Vamos ver se todo mundo tá certo agora. Aí, olha. Agora eu tô ouvindo, 00. É agora, hein? Agora eu tô sentindo. Vai, 00. Continua falando, continua falando, 00. Vai. O bolso, é descansar. Olha isso. Ó, isso. Descansar. No ouvido. Vai, guerreiro. Agora, pra fechar bem agora, vai. Sentido. Olha só. É isso. Pra viver a tensão. Excelente, exército. É isso. É sentido. É sentido, é isso. Vai, 00. É isso. Peraí, 00. Vem cá, vem cá, 00. Não, eu tô muito nervoso. Vem cá, 00, é isso. Mano, o senhor agressor fisicamente. Ele tá até metendo água, viu? Qual a sua permissão, tá? O senhor que permitiu, tá? Então, é o seguinte. Seu pelotão inteiro tá aí passando sede. Cara, o que é isso, velho? Bebeu água porque ele quis, tá? Então, o senhor resolve as coisas assim, 00. Seu pelotão não te respeita. Quem mandou você beber água, Zeru? É isso, né, 00. Quem mandou... É, 00. Ah, cara, calma. Quem mandou você beber água, 01? É isso, ele... Tá falando com o general ou é... 01 aí, ó. Descansa. Descansa? Peraí, acabou de beber água e quer mandar descansar. Só aprendeu dos palavras até agora, né? Que é isso, é isso, 00. Boa, 00. É isso. Sentir, 00. Eu tô achando que a médica tá aí, 00. Ele bate o caramba dentro do seu olho, 00. Ele não tá entendendo isso aí. Esse xerife tá sem isso, doidão. Ele tá pedindo um grito fisicamente. 01, vou pedir pela última vez, 01. Sentido, 01. É isso, cara. 01, vai, vai. Ô, Bebeu, outra água. Outra água. Nossa, outra água, xerife. Ele não tinha grito, xerife. O que é isso? Você bebeu água de novo. Sentido. Eu acho que o zero zero vai matar o zero. É isso, cara. Sentido. Eu tô achando que tinha alguma coisa. Não, se não continuar escutando, aí vai ter que... Tem permissão. Tem permissão. 02. Desculpa, senhor. Tava com problema no ouvido, senhor. É essa aí. Ah, tava com problema no ouvido, né? Ah, 02. Eu aprendi naquela hora lá. Pra cá, 02. Pra xerife, pra ele, xerife. Fala, 00. O que que tem desculpa no exército, 00? Aqui não é lugar de desculpa, meu irmão. Meu irmão, é isso. Não, 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 não. É isso. Infantaria. Vem pra cá, meu irmão. Era comediante. Que desculpa, meu irmão. Vamos, Zé, era um bravo de novo, meu irmão. Não tem condição até agora. Vai, guerreiro, apresenta. Vamos lá agora. Não encosta em mim, guerreiro. Não estou só, meu irmão. Vai, guerreiro. Descansa. Infantaria. Descansa. 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 Ele tá inventando ordem agora. Descansa. Vamos dar isso aí. Vamos dar execução. Sentiu. Poder ensinou o senhor assim, viu? É, colou, 00. E descanso? Descansa. Mano, rala aí, Elisídeus. Descansa é de moto, né? Descansa de bicicleta. Não cancelem um arco para o outro. Não sentido. Não. Descansa, guerreiro. Não sentido, é o que é isso? 00. Seguinte, 00. Nós aqui, efetivados aqui, ó, que o senhor tá vendo só aqui, somos cinco, certo, guerreiro? Certo? Sim, senhor. Então, tá bom. O senhor tem um pelotão de quantos, guerreiros aí? Vai lá. Três fileiras de quatorze com um extra. Não precisa sair daí, não. Vamos lá, vamos lá. Quanto que dá essa matemática aí? O que? Três fileiras de quatorze? Positivo. 42, senhor. Mais um extra. 43. Com o senhor? 45, senhor. Com... Isso aí, ó. O senhor é um mestre, velho. Como assim? Então, algum militar... É, deixa, vamos... 44, senhor. 44, senhor. Onde ele vai? 44, senhor. É o seguinte, monstro. Alguém aí deve ter escutado o cordeiro e sabe. Então o senhor vai aprender a primeira lição, certo? Sim, senhor. E ele ajuda os seus companheiros. Mas era um passo bizuco pra ele. Como que apresenta, guerreiro? Como que apresenta o pelotão, 01? Posso ir na frente, senhor? Pode, ensina o 00 aí. Permissão, xerife. Não deu permissão, não. Ele não dá permissão, não, ó. O 00 bizonho, ele falou com o senhor. O senhor é o xerife. Pode vir, senhor. Pode vir, senhor. Amém. Pelotão, sentido. Pelotão, descansa. Esse barulho, guerreiro. Meu Deus, que maravilhoso. Pelotão, sentido. Aí, ó. Agora é a hora, hein? Agora que é a hora que eu esqueci. É isso. É o que, ué? Tá rindo? Quer pra ficar rindo agora, palhaço? E ainda tá aí feliz pelo erro, né? O senhor já esqueceu. O colô é 00. Esqueci, esqueci. Não, não esqueceu. Não, não esqueceu. Então, apresenta pelo tom, vai, guerreiro. Vira e apresenta. Fica de costa pro general. Apresentou no batalhão, senhor. Entendi. Q-R-A-R-O-S-A. É isso. Apresentou o senhor azeitamento pelo guerreiro. Aí, respeitei pelo recluto. Q-R-A-R-O-S-A. Batalhão. Fantaria, guerreiro. Pérdimo, 00. Acabaram de te ensinar. Eu vou morrer, né? O senhor deve, viu, guerreiro. Depois chamaram, viu, guerreiro. Porque o senhor ensinou errado. O senhor ensinou muito errado, por isso. Eles não pegaram... Toto, torto, velho. Sim, senhor. Certo, 00. Eu não vou ficar aqui, Zé, me matando. De fazer entrar na sua mente. Isso, cara. Como que apresenta o pelotão, não. Porque o senhor tem até o final dessa instrução pra aprender. E se vira, viu? Pra começar o padrão, eu quero que os senhores sempre andem em linha, igual estão aqui, ó. Do início ao fim do dia. Sim, senhor. Andar dessa forma. Assim que for executada uma ordem, os senhores terão que fazer um deslocamento até certo ponto. O deslocamento vai ser dessa forma, certo? Agora, o cordeiro vai ensinar o senhor uma maneira errada de tirar o pelotão, tá? De fora de forma. Pra executar uma ordem, tá? Fique ao lado ali, monstro. Presta atenção no cordeiro te ensinando errado. Ele tem um probleminha de ficar de lado, né? Ele tem, né? Eu tô vendo isso agora. Ele vai ficar pro senhor de novo, ó, ó. Isso, isso. Os senhores vão bradar EB. Quando eu disser MASH, os senhores vão bradar Brasil. Alguma dúvida? Não, senhor. EB, fora de forma. EB! MASH! Brasil! 00, sai de formação, bizonho. Certo, pelotão. Prestem atenção na ordem do 00. Vou passar a ordem somente pra ele. Os senhores vão executar as ordens dele. Entendido? Sim, senhor! Vai tá rir, mano? Se o senhor errar um milímetro, o senhor vai. E pra cadeia, o senhor cancelado o seu curso, guerreiro. Não, senhor. Certo. Não, senhor, nada, viu? Quem dá ordem aqui sou eu. O senhor vai pra cadeia cancelado o curso sim, viu? Tudo bem, senhor. Sim, senhor, tá? Não é tudo bem, senhor, não. Não é escolinha, não. Entendeu, 00? Sim, senhor. 00, o senhor tem permissão aí. Vai, guerreiro. Vai, 00. Vamos lá, 01. Vamos lá, 01. Só vai vocês dois? Só? Acho que é só os dois, guerreiro. Vamos lá, batalhão. Monstro! Se comanda pelo tom e na posição descansarão, monstro. Tá descansando por quê, 00? Que isso, 00? O senhor é um monstro. Vamos, batalhão. Vamos, 00. Vamos, batalhão? Faz direito, 00, monstro. Vamos, batalhão. Vamos, batalhão. Vamos, batalhão. Isso. Você vai estar aqui até amanhã. Vamos, batalhão. Seu monstro. Fique em sentido, seu monstro. Dá ordem pra ele, guerreiro. Já falei. Vamos, batalhão. Vamos, batalhão. Vamos, batalhão. Vamos pra onde, guerreiro? Eles não sabem. Eles não sabem. É ele falar, vamos, batalhão. Ele fica parado. E aí? Não sei onde é a ponte. Ai, Deus do céu. Dá ordem que eu te dei, guerreiro. É o seu guia. Comando que eu te ensinei, monstro. Deus do céu, o poder acabou de ensinar, bizonho. Vamos, batalhão. Vamos, aonde? Sacanagem, guerreiro. Ele é um brincante. Não vai sair nada, não. Vamos, batalhão. Vai, de novo. Ninguém tá ouvindo isso aí, não. Eu acho que ninguém tá te respeitando. Você tem posição de sentido, monstro. Você tá comandando a tropa em posição de continência, monstro? Vamos, batalhão. Não, velho. Eu não vou acuentar, não, cara. Negativo, senhor. Como foi que eu ensinei? Qual foi a... Vamos, batalhão. Vamos. Vamos, batalhão. Deus do céu. Recruta o 04, primeiro, só pra ajudar o 04, senhor. O 04, não tem condição o 04, acabou de aprender. Ele já falou, vamos batalhar umas 20 vezes aí, guerreiro. Tem mais? Vai falar mais duas, ó. Vem aí, zero. Vem me ajudar, zero. Oi, chileiro. Vem me ajudar. Deus do céu. Não é impossível não, general. Pera aí, guerreiro. Só um momento. Cadê o guerreiro lá? O 07? 07, Charlie. Deu até saudade do Santos agora. Quem que é o senhor aí, guerreiro? Só quer rear. O relacimento, senhor. Sai de formação. O Russo tá rindo pra caralho, Dandão. É que ele não tá vazando ali, porra. Encina pra ele aí, bisonho. Encina pra ele aí. O que que tá faltando aí pra ele executar aí? Porque ele tá vando no batalhão e até agora ninguém sabe pra onde vai. Ah, tem certeza que o Kai vai ajudar ele. Vai lá, 07. Vai lá, localização, senhor. Hum. Batalhão, vamos pra ponte do ferro, batalhão. Ô, Deus do céu, guerreiro. Não, não é possível, não é possível. Não tem condição, não morre a ver, não, velho. Não, 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 não. É sério mesmo, 07, que é só isso que tá faltando? Deus do céu, 07. Ai, mãe. Ô, 0, 0, me explica o negócio. Você sai, é unir a formação do nada e vai embora, é? Ô, 0, 0, vira pra mim aqui. Não foi ensinado nada. Vira aqui, vira aqui, vira aqui, vira aqui. O que que esse guerreiro tá enrolado aqui, ó? Ô, 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 lá, 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 lá. Fricção, fricção, fricção. Um pegou fogo, tão pegando fogo lá, ó. Tão pegando fogo, ó. Tão pegando fogo. Corre, corre. Corre, meu Deus do céu, corre. Corre, recruta. É isso, cara. Matou fogo em todo mundo. Ai, cara, velho. A granada de flecha, velho. Ela, ela pega fogo, mano. Cara, 5 dias virou 1 ano, mano. Já tem 2 horas e meia que a gente tá aqui, cara. Bota toda a informação aí possível. A gente não sai daqui, mano. Informação. Informação. Qual que é a informação que ele tem pra ir? Deve ser boa, hein, José. Deve ser alguma informação boa. Tô esperando a informação dele. O 0, 0 é um comédia. É um comédia. O 0, 0. O 0, 0. O 0, 0. Acho que agora... Agora vai. Agora deu tempo. Ah, deu tempo. Deu tempo pra pegar toda a informação. Ele até comeu aí. Até se alimentou. É isso, é isso. Deixa eu te falar. Você acha que eu gosto de ficar aqui na sua nuca, aqui, conversando com você de pertinho? Negativo, senhor. Então eu tô no lugar certo. Então se coloca no seu lugar. Agora surgiu um pelotão. Senhor, não vou mentir não, senhor. Estou um pouco nervoso. Tá nervoso, 0, 0? Sim, senhor. Mas nada que me faça querer desistir, senhor. Então continua, vai. O senhor tem que ver, guerreiro. O senhor tem que ver o seu nervosismo. Quando o senhor tiver com o pelotão lá, 120 militares. E as trações passando na sua orelha de noite. E você nem sabe de onde vem. E você já tá com pressão, senhor. Isso aqui não é nada. Isso aqui não é nada. Nada, nada. Isso aqui o senhor tem que sofrer uma emboscada na fronteira. Saber se virar e tirar seu pelotão de lá com vida. É isso que o senhor vai ver o que é nervosismo, viu? Nem aqui não, guerreiro. Sim, senhor. Treine o seu nervosismo na realidade. Vai, execute, guerreiro. A ordem. Vai. Vai que até agora vocês estão aqui dentro da base. Vai. Qual que é a ordem, senhor? Qual que é a ordem? Deus do céu, pelotão. A ponte de ferro, ô xerife. Meu Deus. Pelotão ao meu comando. Pelotão ao meu comando. Cala a boca, zelotão. Certo, ao tempo 3. Aprendi, zelotão. Vai morrer. Que isso, cara. Morrer. Ao meu comando. É isso. O comando dele é silêncio. Ao seu comando. Ao meu comando. Me seguem. Isso. Eu não sei por que vai não. Foda-se. Só me segue. Segue pra onde, zero zero? Foda-se. Vai, zero zero zero. Qualquer lugar. Vai também não ser onde é a ponte de ferro, senhor. Fala pra ele. Zero zero, é a ordem agora. Você vai falar assim, ó. Pelotão ao meu comando. Pelotão, ordem. Me seguem. Foda-se. Fala assim, baguio. Foi negativo, meu. Ué, senhor tá... Tá bom, tá bom, senhor. Então a ordem. Pelotão ao meu comando. Pelotão, foda-se. Ah, não acredito. Eu vou morrer, velho. Meu Deus do céu, não tem condição. É isso, cara. Isso tudo porque o senhor levantou a sua maldita mão e me acertou, viu? Eu caí sem querer, senhor. Eu vou morrer, velho. O senhor podia estar lá no meio, misuradão, quietinho. Olha lá, lá no meio, lá, ó. Misurado, quietinho. Mas eu caí sem querer, senhor. Dando risada. E ele sempre... É bem. Ele é sempre torto. É do outro lado, ela é. Sentido. É bem. Fora de forma. É bem. 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 Essa eu quero ouvir, que ele acabou de aprender, hein? Posso falar, senhor? Posso falar. Ah, Deus do céu. Isso aqui é uma escolinha. Vem aqui na frente, militar. Isso aí não vai ser militar. Isso, empurra o general. Essa eu quero ver agora. E.B. Descansar. Ah, não. E.B. Está destruindo. Sem tido. Fora de marcha. Fora de marcha. 1, 0, 0. 1. Carro é manual, não é automático, não. Vai. Vai, guerreiro. Fora de marcha, cara. Descansar. Fora de marcha. E.B. Sem tido. Tem neutro. Fora de marcha. Bom. Estou dando neutro, né? É automático esse carro, gente. Permissão para avitar, senhor. Que isso, cara. Mais uma, senhor. Ai, peraí, guerreiro. Permissão para avitar, senhor. O sol está quente demais. Dedo neutro, guerreiro. Puta merda. Descansar. Deus do céu. E.B. Sem tido. Vamos, guerreiro. Lá vai. E.B. Fora de forma. E.B. 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 Que isso aí, piranha. Nossa, mesmo pelo que conhece. Vai de novo, de novo. E.B. E.B. Do nada, cara. E.B. Descansar. E.B. Sem tido. Dá joinha aqui ainda, cara. E.B. Fora de forma. E.B. 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 Fora de marcha. E.B. E.B. Brasil. 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 Fora de marcha, cara. Agora você deu a ordem unida completa. Eles estão aí fora de marcha. E.B. Acabou? É isso. Vamos sair aqui. Vamos sair aqui. Vai seu ladeiro agora e vai. Você não deu a ordem, mano. Me segue. Ah, Deus do céu. Que aí, cara? Pô, Zero Zero, o senhor é complicado demais, Zero Zero. Zero Zero, o senhor tá testando a paciência de todos os militares daqui presentes. Quando o cara fala assim, eu aprendi. É por isso que eu já sei que ele ia fazer merda, tá ligado? Depois o senhor faz a ordem unida do fora de marcha do carro do senhor. O senhor entendeu? Sim, senhor. Então vai, guerreiro. E.B. Descansa. E.B. Sem sentido. Os senhores vão me acompanhar no inferno e até na casa do caralho. Que que é isso, cara? Fora de forma. Já virou zarada isso aqui, cara? Mais do que, senhor? Mais do que, senhor? Isso aqui já foi pro caralho, mano. Eu não tô entendendo mais nada, velho. Porra, não. É o seguinte, o Zero Zero, olha pra mim aqui, guerreiro. Olha pra mim. Olha pra mim aqui. Ele aprendeu, ele aprendeu. Você vai te dar informação do lado ali, tá? Que eu vou reunir com meus militares aqui. Tem guerreiro aqui que tinha compromisso no final de semana. Eu vou cancelar com eles aqui agora. Tá culpa do senhor. Vai ali pro lado ali, ó. Militares, pode me acompanhar aqui. Eu tinha muita coisa pra fazer esse final de semana, tá? Tinha muita coisa pra fazer em Zero Zero. Culpa sua, hein? Naquele pelotão, foda-se. Eu quase que eu morri. O guerreiro, na hora do carro ali, pra mim, foi o auge. O general ficou em silêncio. Quantas horas que a gente tá tentando. Acabou de ensinar o cordeiro guerreiro. Não, ele falou. Agora eu aprendi. Agora eu aprendi. Não, e ele fibra, né, cara? Vou mandar ele anotar agora, não. Vou anotar os cubanos. Guerreiro. Mas, guerreiro, ele é muito colado. Ele é totalmente. Tá, primeiro agora vai. Será? Vamos lá de novo. Vem fora de marcha. Ele falou casa do negócio mesmo, né? Falou, falou. E os do céu, pra que a gente... Descansar? Bebê, sentido. Perda, perda, Zero Zero. Guerreiro, deu joia pro senhor ali, ó. Guerreiro tá feliz, tá mebraram. Pergunte a ele como é que tá o exército. Fala com ele lá, Zero Zero. Pergunte como é que tá o exército de pre... Como foi o gesto aí, meu rei? Meu rei, meu rei. Vai lá no ouvido dele, é amigo seu? Vai lá, chega pertinho dele e pergunta. O que aconteceu? Qual o número? Zero um, ora? O que aconteceu, Zero One? Ele tá entendendo, ele tá bem... Ele tá percebendo bem, ele tá, né? Ele tá percebendo bem. Onde o senhor tava olhando, guerreiro, na hora que deu esse joelho? Aí na sua frente, esse aí mesmo. É um parador. E esse joelho aí, Zero? Spalmo, senhor. Spalmo? Mandaria. Perguntei o que é Spalmo, guerreiro. A gente tem dúvida. O que é Spalmo? Eu não devo falar muito bem, não, senhor. Explicado, Zero Zero Zero. É isso, vai, segue. Explicado, guerreiro. Explicado, né? É isso, ó. Vamos tentar. Sentar? Você quer ser meu amigo? Não sei ser sério, Esse escorregão foi caro, hein? Porra, o quê? Esse escorregão que eu dei sem querer. Tá cobrando? Não, não. Eu tô falando que eu escorreguei e eu tô pagando mais caro ainda. Você vai ser o RH ainda? Você vai ser o RH ainda? Não, senhor. Não? Então tá bom, excelente. Aí, ó. Quer ser inimigo do general. É inimigo, ó. Sim, senhor. Se bateu... Se bateu... A tablet do servidor tá aberto, tá aberto. Na descrição da live aí, o servidor. Tá bom, vai ser nascimento. Esse nome aí, bom, né? O 07. O 00 não quer ser meu amigo, certo? E eu, por ser um militar aí de muitos anos, fiquei sentido. Porém, eu, como ordem aqui, instrutor, eu devo nomear um amigo pra ele. É o certo a se fazer. A partir de agora, 07, o senhor é o melhor amigo do 00. Dúvidas? Não, senhor. Apenas dívidas. Certo, bom. O senhor é um melhor amigo bom aí, 00. Então, 00, toda dúvida que o senhor tiver, o senhor vai falar, melhor amigo, me ajude. Alguma dúvida? Negativo, senhor. É, vive no mundo da lua. É, negativo, senhor. Dúvida o senhor tem pra caramba, que a gente sabe, viu? Pelotão, permissão pra beber água. Só água. Se eu ver alguém comendo aí um hambúrguer, já sabe, hein? Se eu ver comendo hambúrguer, já sabe. A permissão foi pra água, hein? É só, dá o permissão pros caras beber, tá ligado? Comeu o caramba. Vai comer nada não. Aguenta. Não, é pra comer. É apenas pra beber. É isso, olha aí o xerife. Santaria. É isso, xerife. Vamos lá, gueiro. Dá ordens pra eles aí. Eles estão sentindo só uma vergonha. Você tá envergonhando, né, B? Ele não pode estar em sujeito. O xerife tá ralando todo mundo, xerife. Tira eles, vai. Fora de forma. Agora os senhores vão me acompanhar até no inferno, ok? Fora de marcha. Brasil. Que Deus tenha piedade dos senhores. Infantaria? Infantaria? Ai, todo mundo pro inferno. Eu vou ficar de boa. Valeu, Guilherme. Valeu pros 13 meses, irmão. Tero bizonho. Sim, senhor. Já tinha que estar andando. É corridinha, viu? Corridinha. Todos. Por que você tá paradinho? Tá cansadinho? Você tá cansadinho? Vai logo. Vai, bizonho. Tô com dificuldade, senhor. Tá com dificuldade do quê? Fala. Qual que é a dificuldade que você tem? Vou pegar uma mochinha aqui. Na corridinha, senhor. Só corre. Vai logo. Vai. Cadê a canção? Cadê a canção? Não tô ouvindo, hein? Não tô ouvindo. Não tá. Tô com dificuldade. Não tá desesperado. Meu Deus do céu, tirada aqui, soldado. Meu Deus do céu, tirada aqui, soldado. E agora, xerife? Salto linda, comandar. Falaram aqui, tipo assim, ó. Se você for entrar no servidor, use o .1, tá ligado? Vai pegar as moedas. E como eu tô aqui no meio do pessoal, vai vir o quê? Vai vir esse caminhão que eu quero, ó. Se liga, se liga. Ó. Tão tomando o taser lá. Ó, ó, ó. Ó o caminhão vindo, ó o caminhão vindo. Já veio o AMG, tá ligado? Negativo, senhor. É muito burro, tá ligado? Negativo, senhor. É muito burro, do nada. Negativo, senhor. Tá dando conta. Olha aquilo ali no fundo, cara. Que que é aquilo ali, mano? Olha aquilo, cara. Que que ele foi fazer aí, Guerreiro? Explica a missão pro 03 aí. Minha missão é segurar o 07 no cavalinho, senhor. Hã? Mas qual o motivo? Mas por quê? Por quê? Não consegue tá aí. O 07 falou que ele tava com problema, senhor. Você não fala, não, 07? Pra frente. Pra comunicar, senhor. Pra frente, pra frente. Tá ligado, não pago ali. É isso, então. Ô, xerife, eu não vou falar que o senhor fracassou, não. Porque a palavra fracasso, ela é... Tinha que ser o seu sobrenome. Certo? Sim, senhor. Tinha que ser o sobrenome do senhor, de tão... Tão normal que essa palavra vai te acompanhar. Dentro da viatura ali, ó. Tem um guerreiro seu que foi capturado no meio da corrida. O senhor é um bizonho e não cuida do seu pelotão. Ninguém viu ele sendo capturado. Certo? Tira o seu companheiro de dentro da viatura. Coloca ele no seu pelotão. Tudo bem, senhor. Seguinte, seu bizonho. A missão é fácil agora, tá? O senhor é manjador, 0-0? Negativo, senhor. Então para com essa palhaçada, guerreiro. Leva o militarismo a sério, guerreiro. Sim, senhor. O senhor vai atravessar essa ponte de ferro. Sim, senhor. Atravessar, ó, na barra central lá de aço, ó. Ir até o final e colocar todo mundo em linha lá no final. Do mesmo jeito que eles estão aqui. Ficou alguma dúvida nessa missão, guerreiro? Não, nessa daí não, senhor. Nessa aí não. Nossa, essa aí foi... Deus do céu. Essa foi muito fácil. A situação aqui, senhores. Os senhores estão em uma zona vermelha, uma zona inimiga. A única zona de extração, de desfiltração é essa ponte. Os senhores têm a missão de atravessar essa ponte com o máximo de velocidade possível. E o helicóptero aliado está lá do outro lado para resgatar os senhores. Sim, senhor. Caso o senhor... Aqui embaixo da ponte existem diversos inimigos. O senhor cair, o senhor será atingido e abatido. Alguém tem alguma dúvida? Não, senhor. Não, senhor. Tão ouvindo, sem parar. Sem parar, doidão. Sem parar. Eu caí! Eu caí, eu caí. Doidão, já tomou um tiro de três aí, tá ligado? Inimigo, inimigo. Eu caí, eu caí, eu caí. Outro caiu aqui. Eu caí. Eu caí, meu Deus do céu. Desmaiou, desmaiou um. Esse aqui que estiver carregando um, não caí, eu não vou te caí. Leva, 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 leva ele. O outro está carregando, vai carregar ele aqui. O outro está carregando um, não caí. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36, 36, 36, 36, 37, 40, 38. Quem é que está rindo aí? Quem é que está rindo aí? Quem é que está rindo aí? É palhaço aí agora? Não! Tem um de palhaço aí embaixo aí agora? Vai! 43, 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 44, 47, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Onde vocês acham que seria melhor? Acho que vai dar ponte ali mesmo. O melhor local ele vai dar ponte. Então tá bom. Certo, que eles vão executar as ordens lá embaixo. Penente, André, vai estar comunicando aos senhores a nova missão. Mas passe a missão para o 0-0 aí, que eles. Onde ele tem que ir aí agora? Ah, 0-0 tem que conduzir, é. 0-0, acho que meia hora dá para o senhor fazer isso? 30 minutos? Meia hora! Meia hora? Meia hora, você coloca aqueles aqui embaixo dessa ponte? Embaixo dessa ponte todo mundo? Sem ser na água. Não, só você e mais quatro só. Só você sozinho, vou deixar exclusivo para você, Oxerito. Ele e o 0-7, o amiguinho dele. Jogão lá, que homogêneo. O senhor tem a missão de colocar esse bandão seu aí aqui embaixo da ponte, sem entrar na água. Entendido, 0-0? Sim, senhor. Quanto tempo o senhor consegue cumprir essa missão, 0-0? Hein, 0-0? 40 minutos, senhor. 40 minutos. Que isso? Meu amigo? O senhor é um palhaço, 0-0. O senhor é um palhaço, 0-0. Ó, 40 para 5, hein? 5 minutos. Aí, aí. 5 minutos? Caiu. Caiu o paciência. É outro também, que para mim é brincante demais. Tá bom, vamos lá. Nem meu, nem seu. O senhor tem 50 segundos para estar lá embaixo. Tem informação, tá, guerreiro? Certo? Sim, senhor. Tem informação. Então por que você está aqui ainda? 49. Bora, some. 48. 48. O que que ele falou? Não, ele foi embora. Ele foi embora, deixou todo pra trás e foi embora. É isso. Ele não deu ordem nenhuma. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Meu amigo, meteu o pé, meu. O cara meteu o pé. Bora. O que é isso? Tem um... O que é aquilo lá, meu Deus? Tem um cara que foi pra dentro da água. O que que está acontecendo lá, velho? Misericórdia. Ah, o cara está sumindo. Meu Deus do céu. O cara está subindo a ponte, velho. Tem um cara subindo a montanha, gente, senhor. O que é que está indo embora? Ela está lá na base, de novo. São os desertores aí, 03. São os desertores. Cadê você, guerreiro? Vai, vai, vai. Procura ele, hein. É o pé, Ragnar. Alô. Prociga. Vai, vai, guerreiro. Vai, guerreiro. Vai, guerreiro. Procura ele. O guerreiro foi. Vai. Cadê ele? A culpa é tua. Eu estou lendo aqui embaixo da montanha. Eu acho que o guerreiro... Vai. É pra cá que ele veio. É pra cá que ele veio. Volta, volta, logo. Não sei, senhor. Não sei. Volta, vai. O que tem recruta aqui, velho? Vai, recruta. Vai. Meu Deus. Eu vou pegar. Opa, cuidado aí. Cuidado aí. Fica na frente. Calma. Positivo, 03. Desmaiado, guerreiro. A sua é de frente pro senhor. Lá embaixo, guerreiro. Isso, é, guerreiro. Isso, é, guerreiro. Isso, é, senhor. Isso, desmaiado. Bora. Calma, calma. Vai, guerreiro. Não se mata, guerreiro. Tá ali. Tá ali. Pra ajudar e piorou. É, ele falou, tá ali e se jogou. Tô vendo ali ali. Ele ajudou o cara ainda, guerreiro. Nossa, senhora. Se jogando, cara. Fez de propósito. É lógico, caralho. Achou, achou, senhor. Achou? Achou? Então vai, então vai. Lá onde tem que ir. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai logo. Tá parado por quê? Eu, por quê, cara? Por que você tá me levando? Tá achando graça lá, 03. Vai, deixa que eu pego, senhor. Vai. Vou deixar que eu pego. Vai. Vai, leva, leva. Vai, leva esse aí também. Leva esse aí também, vai. Esse cara da COI, cara. Eu vou bater nele também, mano. Na moral. Tem permissão de bater nesse cara da COI também, senhor? Vai, guerreiro. Por mim. Tá de brincadeira ele. Tá aqui já. Erra aí, guerreiro. Erra aí. Já errei uma. Vou errar mais duas, eu acho. Vai, agora que ele tá em bolote no meu nome. Vai, vai. Eu te vejo no miroco. Isso aí, ó. Vai, bisonho. Vai, bisonho. Corre. Corre, bisonho. Ah, filho. Vai, vai. Vai, vai. Corre. Vai, vai, vai. Por que caiu no chão? Corre, corre. Os caras... Cararam no guerreiro sem querer, cara. Sem querer. Os caras tá carregando o cara da COI. Tá bem? Tá bem, eu? Aí, foi. Vai. Alguém tava me carregando ali. Eu, muita sorte, velho. Eu ia dar minha porretada na... Eu ia dar uma porrada nele, velho. 0, 0, 0. O instrutor molhou todo o fardamento por sua culpa, 0, 0, 0. Esse cara da COI, eu vou dar um tiro na P no pé dele, mano. Faz uma ligação com algum amigo aí e pede uma ajuda, pô. Aí, o quê, caralho? Pô. Não dá um tapa na muca desse cara. Recrutas, fora de forma. Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, compartilha. Essa foi a primeira parte. Esse palhaço tá me seguindo e tá me atrapalhando em encerrar. Vou bater nele. Então, deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho. E amanhã tem mais. E hoje à noite, continua a nossa live, demorou? Valeu. Fui, bando de trouxa. Cadê? Nossa, quem derrubou o COI, velho? Eu, por quê? Eu, por quê? Ô, cuidado aí. Você é o primeiro, senhor? Ele tava cego, tá ligado? Ele tava cego. Ele não viu a porrada que ele tomou. Ele tava cego, tá ligado?